Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu bom dia, boa tarde ou boa noite para você que vai fazer no dia de hoje a leitura do nosso desafio que é o nosso 79º dia. Bem galerinha, e aí como estão na leitura, já adiantaram a leitura que eu pedi como de vezinho de casa? Bem, então já adiantamos a leitura do livro de Números capítulo 31 do versículo 1 ao versículo 54, Lucas capítulo 4 do versículo 1 ao 30, Salmos capítulo 63 do versículo 1 ao 11 e Provérbios capítulo 11 versículos 20 e 21. Aproveita a oportunidade para te convidar a se inscrever aqui no canal, para ficar por dentro de todos os vídeos, de novos também, de tudo o que acontece aqui, ok? Deixe seu comentário no final, algum versículo que você gosta, ou mesmo uma pergunta, uma sugestão, vou ficar muito feliz de responder e não esqueça, é claro, de deixar um like aqui. Então vamos lá, começar a leitura de hoje, pega aí a sua Bíblia, acompanha essa linda leitura e vamos lá. Números capítulo 30, o que ficou combinado de lermos juntos aqui. É o título, A Lei é Cerca dos Votos das Mulheres, versículo 1. E falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo, Esta é a palavra que o Senhor tem ordenado. Quando um homem fizer voto ao Senhor ou fizer juramento, ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra, segundo tudo o que saiu da sua boca, fará. Também, quando uma mulher fizer voto ao Senhor e com obrigação se ligar em casa de seu pai na sua mocidade, e seu pai ouvir o seu voto e a sua obrigação com que ligou a sua alma, e seu pai se calar para com ela, todos os seus votos serão válidos e toda obrigação em que ligou a sua alma será valiosa. Mas, se o seu pai se opuser no dia em que, tal ouvir, todos os seus votos e as suas obrigações com que tiver ligada a sua alma, não serão válidos, mas o Senhor lhe perdoará porquanto seu pai nos vedou. E se ela tiver marido e for obrigada a alguns votos ou dito e refletido dos seus lábios, com que tiver ligada a sua alma, e seu marido o ouvir e se calar para com ela no dia em que o ouvir, os seus votos serão válidos e as suas obrigações com que ligou a sua alma serão valiosas. Mas, se o seu marido lhe ovedar no dia em que o ouvir e anular o seu voto, a que estava obrigada, como também a declaração dos seus lábios, com que ligou a sua alma, o Senhor lhe o perdoará. No tocante ao voto da viúva ou da repudiada, tudo com que ligar a sua alma sobre ela será válido. Porém, se fez voto na casa de seu marido ou ligou a sua alma com obrigação de juramento, e seu marido o ouviu e se calou para com ela e lhe o anvedou, todos esses votos serão válidos e toda obrigação com que ligou a sua alma será valiosa. Porém, se seu marido lhes anulou no dia em que os ouviu, tudo quanto saiu dos seus lábios, quer dos seus votos, quer da obrigação da sua alma, não será válido. Seu marido lhes anulou e o Senhor lhe o perdoará. Todo voto e todo juramento de obrigação para humilhar a alma, seu marido confirmará ou anulará. Porém, se o seu marido de dia em dia se calar inteiramente para com ela, então confirmará todos os seus votos e todas as suas obrigações que estiverem sobre ela. Confirmado lhes tem, porquanto se calou para com ela no dia em que o ouviu. Porém, se de todo lhes anular, depois que o ouviu, então ele levará a iniquidade dela. Estes são os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés, entre o marido e sua mulher, entre o pai e a sua filha, na sua mocidade e casa de seu pai. Amém! Finalizamos aqui o dia de hoje, porque do capítulo 31, como Lucas, Salmos e Provérbios, nós já adiantamos a leitura, né? Creio que você tenha feito também esta leitura. Agora, anote aí o que vai ser lido para adiantar o dia de amanhã. O livro de Números Capítulo. Pegou aí o papel que é minha? Números Capítulo 32, do versículo 1 ao capítulo 33, até o versículo 39. E Lucas Capítulo 4, versículo 31 ao capítulo 5, até o versículo 11. E leremos juntos aqui o livro de Salmos, capítulo 64, do versículo 1 ao 10, e Provérbios, capítulo 11, versículo 22. Vejo vocês amanhã. Se inscreva aqui no canal, deixe seus comentários e também um like para este vídeo, ok? Divulgue também nas suas redes sociais. Um beijo. Jesus nos ama. E tchau!